A meia alta que voa na pista, é normal os moleque de chava Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé e expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das artes, da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Vi quatro amigo meu e pro crime de otário Vi cinco pretos na favela virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou, que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap no que